Vamos lá, então, na segunda parte do nosso vídeo e nós vamos no passo a passo do nosso lindo coração de feltro com pérolas. Então, vamos lá. Nós vamos precisar de um pedacinho de feltro, né? Nós vamos precisar do feltro, você escolhe a cor que você gosta mais. Você pode tá fazendo o coração de molde, riscar com a caneta, só ficar atento que na hora de cortar, você tem que ir cortando, tirando a tinta da caneta, pra ficar um trabalho bem bonito. Eu já adiantei aqui, já cortei dois corações, né? Você escolhe o feltro, ele tem o lado mais direito e o avesso, só que se você escolhe o que é mais bonito, o que você acha mais bonito pra você. Então, nós vamos lá, ó. Esse lado aqui tá mais bonito, então, eu vou estar colocando deste lado. Aí, aqui no meio, eu peguei aqui uma fita de 10 cm de cetim, colei, colei pra baixo aqui de onde nós vamos estar costurando, costurando, porque a cola atrapalha. Aí, colei um pedacinho de feltro pra deixar mais firme aqui a nossa fitinha pra tá colocando a argolinha do chaveiro. Aí, nós vamos estar colocando certinho aqui, nós vamos estar começando com o centro. Eu coloquei aqui, então, vou usar uma linha de fio de meada, mas você pode usar a linha também que você, da sua preferência. Nós vamos começar aqui pelo centro, sempre colocando a agulha, né? A pontinha da linha por dentro pra tá escondendo. Então, vamos lá. Olha, vamos começar desta forma. Aí, eu passo aqui por cima e prendo novamente a fita. Aí, vou lá atrás, tenho que sair aqui no mesmo buraquinho. Aí, vou tá fazendo isso duas vezes pra ficar mais firme. Ó, voltei aqui no mesmo buraquinho. Aqui, eu pego aqui nessa pontinha, aqui no meinho, pra gente tá começando o nosso trabalho com a pérola. Aí, eu já vou estar pegando uma pérola, tô usando essa pérola bem pequenininha. Aí, eu venho por trás e vou estar atravessando os dois tecidos. Aí, quando a pontinha da agulha chegar, eu já dou uma voltinha desta forma. E aí... Deixa eu só passar aqui, né? Olha, deixa eu dobrar aqui a fita, fica mais fácil pra visualizar. Quando a pedrinha... A pedrinha vai ficar assim. Aí, a linha eu passo por de trás da pedra. Aí, eu vou estar pegando outra pedrinha. Aí, eu calculo a distância, mais ou menos, né? Tem que manter a mesma distância. Dou uma voltinha, puxou. Sempre, eu coloco a linha atrás da pedra. Quando eu faço isso, a pedrinha, automaticamente, ela vem pra frente. Olha só. Aí, eu vou pegar mais uma aqui. E vamos novamente. Olha que graça. Olha, bem facinho. Então, esse é o início. Agora, eu vou pegar uma outra cor, que eu já tinha começado. E vou... Tá quase terminando, pra gente mostrar com cores diferentes, pra você visualizar melhor. Esse daqui, eu já estava... Já tinha começado ele. Essa linha aqui, ela é mais grossa. Eu estou usando essa linha aqui, de bordar. Porque eu quero que você veja, né? No tecido, a diferença, assim, pra poder estar visualizando melhor. Também peguei uma agulha mais grossa, porque a linha é mais grossa. Então, vamos lá. Aí, aqui, eu vou continuar fazendo, né? Eu estou fazendo branco aqui com vermelho. Eu vou estar aqui pegando. Opa! A pérola está passando aqui, dá uma voltinha e puxou. Olha só. Desta forma ele fica. Mais um. A pérola... Pega os dois lados, dê uma voltinha e puxou. Aí, passa por detrás e ela já fica no lugar certinho. Agora, nós vamos estar enchendo com fibra siliconada o nosso coração. Eu já tinha adiantado aqui. Eu uso essa fibra e nós vamos estar aqui enchendo o nosso coração. E o coração é assim. Quanto mais você encher ele, deixar ele mais gordinho, mais bonito ele vai ficar. E aproveitando, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, comente. Eu amo seus comentários, eu amo o que as pessoas têm falado, estão aprendendo, estão fazendo, ganhando dinheiro. Pode também estar presenteando. E lembrando que logo nós teremos o dia das mães. Então, é uma ótima data para você estar presenteando. E você está fazendo também para vender, ganhar uma renda extra. Ou até tornar também uma renda, a renda para você, para estar se mantendo, né? Sua renda principal. E é um prazer estar fazendo artesanato, porque é uma terapia, né? Na verdade, é uma satisfação. Cada peça que você faz fica diferente. Uma não é igual a outra. É claro que nós temos que ter o capricho a cada dia, mas não precisa de perfeição. Você precisa ter capricho e amor. E as pessoas sentem também quando você faz uma peça com amor. E é isso. Esse que é o propósito de você estar trabalhando com artesanato. Então, olha, nós já estamos aqui próximo aqui de finalizar. Nós já estamos aqui terminando, né? De colocar as pérolas. E também tem uma dica. Se você não quiser fazer chaveiro, você pode também estar fazendo um buquê de corações. Você pode fazer o coração individual no palito. Que eu vou estar logo, logo, eu vou estar também fazendo o vídeo. Então, você pode usar da sua criatividade. Se você quiser fazer um sachê, você pode estar fazendo também, colocando o sagu com essência. Você pode estar fazendo da sua forma. Se você também quiser fazer os corações com tecido, você pode. Porque o artesanato, você pode estar usando o material que você tem na sua casa. Olha, já chegamos aqui. Bem no final, né? Então, quando eu encontro aqui, viro aqui pro lado de trás e vou estar prendendo aqui no último ponto. Vou estar aqui dando um nozinho pra estar prendendo no último ponto. E aí, nós vamos estar escondendo esta linha. Então, nós passamos por dentro. Olha, passamos por dentro aqui. E está finalizado aqui. Vamos cortar, né? E vamos estar terminando o nosso lindo coração. Olha, que lindo. Opa! E agora, nós vamos estar colocando aqui a argolinha. Então, é só você colocar a argolinha. Olha, você pode estar colocando aqui a argolinha e ele vai ficar desta forma assim. Olha, essas florzinhas, eu gosto muito de terminar com essas florzinhas. Você pode estar aproveitando os retalhos de feltro pra estar fazendo essas florzinhas aqui. Olha que lindo. Olha o rosa. O rosa eu não coloquei fita. Eu fiz de pérolas também. E aproveitando os retalhos que sobram pra estar fazendo um detalhe. E é isso, meu lindo, minha linda. Que você possa estar fazendo o seu trabalho da sua forma, do seu jeitinho. Que você possa estar fazendo com muito amor, com muita sabedoria. Que Deus te dê estratégia, sabedoria. E também mande clientes pra estar comprando. Que Deus te abençoe grandemente. Beijos. Tchau, tchau.